Olá amigos da TV Cenário, o Cresce vem participando de uma força-tarefa para combater loteamentos irregulares em Ferrazio Vasconcelos, Suzano, Poá, Mogi e todo o entorno. O que eu gostaria de alertar as pessoas para que denunciem essas verdadeiras quadrilhas que invadem áreas de preservação ambiental para vender terrenos e lucrar em negociações que não têm qualquer validade. Isso é crime previsto em lei. Quem compra esses lotes, além de perder todo o dinheiro que investiu, está também cometendo um crime, porque a transação é ilegal. Portanto, se você desconfia de algum loteamento na sua região, procure a polícia, denuncie e peça ajuda no site do Cresce. Basta clicar em Cidadão, depois Fiscalização e Denúncia. Nós vamos averiguar caso a caso. Contamos com a ajuda de todos vocês. Quero agradecer especialmente a TV Cenário e ao jornalista Jair Ambrósio e me colocar à disposição para mais informações. Obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos.